Entre o calor do verão, você vai encontrar Alegria e diversão, entre o sol e o mar Arriba! Enordel, um mundo de magia Enordel, pra toda sua família Enordel, um mundo de magia Enordel, pra toda sua família Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, três Vai andou! Tudo para o seu lazer, alegria e algo astral Férias, praia e muito som, um mundo sem igual E nós temos a Enordela E aqui é o seu lugar Com o seu cocóricó, ela gosta de cantar Uno, las manos arriba, arriba Dois, las manos para barro, para barro Três, mãozinha pro lado e pro outro Ei! Vem curtir o sol e o mar E nós temos a Enordela E aqui é o seu lugar E aqui é o seu lugar Com o seu cocóricó, ela gosta de cantar Enordel, um mundo de magia Enordel, pra toda sua família Enordel, pra toda sua família Vai! Um, dois, um, dois, três Vai andou! Tudo para o seu lazer, alegria e algo astral Férias, praia e muito som, um mundo sem igual E nós temos a Enordela E aqui é o seu lugar Com o seu cocóricó, ela gosta de cantar Uno, las manos arriba, arriba Dois, las manos para barro, para barro Três, mãozinha pro lado e pro outro Ei! Vem curtir o sol e o mar Enordel, um mundo de magia Enordel, pra toda sua família Enordel, um mundo de magia Enordel, pra toda sua família Tudo para o seu lazer, alegria e algo astral Férias, praia e muito som, um mundo sem igual E nós temos a Enordela E aqui é o seu lugar Com o seu cocóricó, ela gosta de cantar Enordel, um mundo de magia Enordel, pra toda sua família Enordel, um mundo de magia Enordel, pra toda sua família Vai! Enordel, pra toda sua família E aí Enordel Enordel